Eu adorava acampar quando era criança, mas nem tudo são marshmallows tostados e histórias pra dormir. Algumas pessoas tiveram experiências muito mais sinistras, desde filmagens assustadoras de supostos skinwalkers, até uma vista perturbadora de uma criança fantasmagórica. Aqui estão alguns dos encontros de acampamento mais aterrorizantes, que com certeza vão te dar repils. Pego no ato Mesmo se eu tivesse na melhor forma da minha vida, você não ia me ver fazendo trilhas. Eu já ouvi muitas histórias de terror, como por exemplo essa da usuária do Reddit House Bench. Em 2017, ela fez uma longa caminhada pra observar a vida selvagem junto com seu cachorro em Saskatchewan, no oeste do Canadá. Quando começou a escurecer, ela montou uma câmera de visão noturna do lado de fora da barraca e foi dormir. Mas o sono bem merecido dela foi perturbado no meio da noite, pelo sono do seu cachorro rosnando. Tinha algum tipo de barulho vindo do lado de fora. Considerando que fossem só umas raposas particularmente barulhentas, ela conseguiu voltar a dormir. No dia seguinte, ela saiu da cama ansiosa pra verificar as filmagens da noite anterior. E essa animação logo se transformou em medo. Em vez de raposas, ela viu isso. O que parecem ser três figuras humanoides, estavam vagando perto da sua barraca. Só que as suas cabeças pareciam estranhamente longas. E ela supôs que deviam ser apenas da altura do seu quadril. Então, o que era isso? Eram goblins? Gnomos? Demônios? Nenhuma dessas parece particularmente provável. Mas com a cidade mais próxima a 45 minutos de distância, parece ainda menos provável que fossem só crianças caçando frutas à noite. Não sei, tem alguma coisa nessa imagem que me dá arrepios. Se eram pessoas, o que elas estavam fazendo ali? E se não eram? Bom, prefiro nem pensar. Papai Cruel Natal é minha época favorita do ano. Mas se eu tivesse tido a experiência absolutamente assustadora que o usuário do Reddit, Jamin, teve aos 5 anos, eu ia pensar de maneira muito diferente. Durante as férias, Jamin foi acampar na mata na Austrália com a família e amigos. Havia 9 crianças no total e seus pais deram a eles walkie-talkies, pra que pudessem se afastar um pouco desde que voltassem quando fossem chamados. Só que não ia ser a mãe nem o pai de ninguém que ia chamar aquela noite. Enquanto exploravam o labirinto denso de árvores, o walkie-talkie de Jamin de repente ganhou vida. Uma voz estranha falou as seguintes palavras. Sou eu, Papai Noel. A voz assustadora disse às crianças que ele estava lá pra dar presentes e que eles deveriam entrar mais profundamente na escuridão da floresta pra encontrá-lo. Felizmente, as crianças inocentes estavam tão empolgadas com a ideia de falar com o Papai Noel, que correram de volta pros seus pais pra contar as novidades. Claro, realmente não eram boas novidades. Horrorizados com o que ouviram, os pais das crianças confiscaram os walkie-talkies e proibiram as crianças de se afastarem desacompanhadas pelo resto do acampamento. Elas ficaram chateadas no começo, mas acabaram entendendo, porque quem quer que tenha falado com eles naquela noite definitivamente não era o Papai Noel. Sussurradora rastejante Se você ainda não entendeu, se aventurar na floresta enquanto acampa é uma má ideia. Mas quando você é criança, o seu senso de perigo não tá devidamente desenvolvido ainda, coisa que o usuário do Reddit, KMIA Official, pode atestar. Quando ele tinha cerca de 14 anos, foi acampar com a sua família e alguns amigos em um parque estadual. Todas as noites, ele e um amigo iam explorar a floresta. Eles levavam lanternas, mas preferiam tentar caminhar pelo escuro. Só que uma noite, eles encontraram mais do que esperavam. Ele e o seu amigo decidiram caminhar um pouco mais longe do que de costume. Tudo tava indo bem, até que ouviram algo inquietante atrás deles. Um sussurro suave. A dupla se virou horrorizada e tentou ligar as lanternas. Mas os feixes de luz perfuraram a escuridão e não revelaram nada. Talvez as suas mentes estivessem pregando uma peça neles. Sem querer imaginar a alternativa, eles continuaram seu caminho. Mas não demorou muito pra que ouvissem de novo. Um sussurro baixo e sinistro. Novamente eles viraram com as lanternas e de novo não viram nada. Realmente assustado, eles começaram a correr de volta pra segurança do acampamento. E pararam de repente. Rastejando de forma inumana pelo chão da floresta, tava um monstro horrível. O garoto começou a gritar, mas então ele percebeu que não era um monstro. Era uma mulher adulta, rastejando e sussurrando sozinha no chão diante deles. E isso poderia ser ainda mais assustador. A figura estranha tava vestida com roupas escuras e coberta de sujeira. Nem ele nem o seu amigo conseguiram se mover. Então a mulher olhou pra ele, se levantou lentamente e falou. Acontece que ela tava super bêbada e tinha caído e se perdido no caminho. Imagina o susto. Sendo os cidadãos exemplares que são, os amigos a ajudaram a voltar pro acampamento. Eles tiveram sorte dessa vez, mas a memória disso os assombra até hoje. Em 2022, os tabloides britânicos relataram uma história tão horrível que me fez nunca mais querer sair de casa. E é melhor você se preparar. Um casal adolescente que escolheu permanecer anônimo, tava acampando na floresta de Cannock Chase em Staffordshire. A primeira vista, a floresta parece ser um belo lugar da natureza inglesa. Mas a sua vasta extensão abriga um lado sombrio. Cannock Chase é conhecido como ponto de encontro paranormal. Pé grande, ovnis, lobisomens, que você imaginar alguém já viu por lá. E esses dois adolescentes estavam prestes a saber disso. Por volta da meia-noite, o casal ouviu algo se movendo fora da barraca. Supondo que fosse um servo, eles ficaram quietos não querendo assustá-lo. Mas isso mudou quando eles perceberam que eram passos humanos. Hesitantes, eles se inclinaram e abriram o zíper da barraca pra espiar. De repente, os passos pararam e foram substituídos por algo muito pior. Uma risada infantil assustadora. Assustados, eles iluminaram a escuridão com uma lanterna e ficaram paralisados. Algo corria entre as árvores ao redor deles. Parecia uma menina pequena, mas os seus movimentos eram rápidos e erráticos demais. Enquanto olhavam aterrorizados, a figura de repente saiu pra clareira. E foi aí que eles viram algo horrível. Em vez de olhos, a menina tinha dois círculos negros onde eles deveriam estar. E as risadinhas ficaram mais altas. E mais altas. Como se viessem de todos os lados. E então a criança correu pra sombras tão rapidamente quanto havia aparecido, mergulhando a floresta em silêncio de novo. O casal apavorado se encolheu na barraca e não conseguiu dormir até amanhecer. Quando finalmente saíram, notaram estranhas pilhas de pedras ao redor da barraca e estruturas de gravetos penduradas nas árvores próximas. Pode-se dizer com segurança que eles correram sem olhar pra trás. E esse encontro arrepiante tá longe de ser o único desse tipo nessas florestas assustadoras. As crianças de olhos negros de Kenok Chase são uma lenda tão prolífica que livros foram escritos sobre o assunto. Várias crianças desapareceram na área nos anos 60. E alguns dizem que se tornaram espíritos inquietos, condenados a assombrar a floresta pra sempre. Quanto ao porquê de elas terem olhos negros, olha, não faço ideia. Só sei que eu nunca vou pisar na floresta de Kenok Chase. Se tem uma coisa que eu aprendi com filmes de terror é que acampamento de verão nunca é uma boa ideia. Só que a usuária do Reddit, The Flying Cheese, obviamente não se deu conta disso. Ela trabalhava em um acampamento bem no meio da floresta no sul da Califórnia. Uma noite, ela tava colocando seu grupo de crianças pra dormir quando a sua amiga Sadie, de repente, veio correndo em direção a ela petrificada, seguida por todas as crianças da sua cabana. Aparentemente, Seire tinha levado seu grupo pra uma caminhada noturna, quando ouviram algo que parecia uma criança pequena gritando por ajuda. Pelo menos, começou parecendo isso. O grito se repetiu várias vezes, e à medida que isso acontecia, ficava cada vez mais distorcido, até que não parecia mais humano. E como você pode entender, Seire e seu grupo fugiram. Depois de ouvir o que sua amiga tinha a dizer, ela relutantemente concordou em sair pra investigar. Então elas partiram pra floresta, e não demorou muito pra que escutassem. Era um grito horrível e demoníaco que ecoava ao redor delas, perfurando o silêncio da noite. E se repetiu várias vezes. Até que, morrendo de medo, a dupla correu de volta pra segurança do acampamento e contou a todos que quisessem ouvir. No dia seguinte, o diretor do acampamento fez uma reunião. Não era pra dizer a todos que demônios tinham sido vistos ao redor do acampamento. Mas sim pra avisar pras pessoas não se alarmarem se ouvissem sons agudos e estranhos vindo da floresta. Porque provavelmente eram apenas linces. Como assim? Sim, esses gatos selvagens norte-americanos podem fazer sons que parecem bem demoníacos. Sim, eu também ia ficar muito assustado se escutasse isso no meio da floresta à noite. Embora os linces possam tecnicamente causar danos, ataques ao humano são incrivelmente raros. As duas amigas ficaram bastante envergonhadas com toda a situação. Mas e se o diretor do acampamento tivesse errado? O farejador fantasma. Tucson, Arizona. O usuário do Reddit, Minus Delilah, tava acampando com alguns amigos na natureza fora da cidade. Uma noite, ele foi acordado abruptamente por um estranho barulho fora da barraca. Parecia o som de algo farejando. Apavorado, ele ficou deitado o mais silenciosamente possível, forçando os ouvidos. Poderia ser um urso? Seja o que for, parecia estar se afastando agora, indo pra uma das barracas dos seus amigos. Ele se sentou e cutucou os dois caras com quem tava compartilhando a barraca. Mas os dois já estavam bem acordados. E eles também tinham ouvido. Instantes depois, o silêncio tenso foi quebrado por um grito de gelar o sangue. Ele e seus amigos correram pra abrir o zíper da barraca e ver o que diabos tava acontecendo. E ficaram chocados. Um dos amigos da outra barraca tava gritando e apontando uma arma pra algum tipo de animal. Só que com horror absoluto, ele percebeu que não era um animal. Era uma pessoa. Uma pessoa que tava farejando suas barracas. Felizmente, o amigo armado conseguiu afugentar o intruso. E o grupo abalado começou a arrumar suas coisas imediatamente. Foi quando perceberam que quem quer que fosse, também tinha revirado o cooler e o armazenamento de comida. Tá, talvez fosse só um sem-teto faminto. Bom, mas isso não explica o farejar, né? É, isso não explica o farejar de jeito nenhum. O Fedor da Besta Uma noite em 1993, um usuário do Reddit chamado Chicken Cider tava acampando com seu pai no condado de Cowlitz, no estado de Washington. Eles estavam sentados ao redor da fogueira quando o garoto viu algo se movendo entre as árvores próximas. Pegando uma lanterna, ele apontou pros galhos. E foi confrontado por um par de olhos vermelhos brilhantes. O suor frio escorreu pela sua testa. O que era aquilo que ele tava vendo? Ou melhor, aquilo que tava olhando pra ele. De repente, alguns galhos e pedras voaram da linha das árvores em direção à fogueira. Ele e o seu pai se encolheram. Mas então, os olhos desapareceram e a noite voltou a ficar tranquila. Mas depois de uma tensa espera, a dupla concluiu que, seja o que fosse, tinha ido embora. E decidiram ir dormir. Um grande erro. Eles acordaram com um susto, ouvindo passos ao redor da barraca e sentindo um fedor horrível permeando o ar. O pai do garoto se levantou rapidamente e começou a sacudir a barraca com força, gritando pra entidade misteriosa ir embora. Todo esse episódio louco pareceu durar uma eternidade. Mas até que os passos se afastaram, o cheiro diminuiu. Nem o garoto, nem o pai dele descobriram que tava aterrorizando seu acampamento naquela noite. Mas isso não impediu as pessoas de criarem teorias. Um usuário do Reddit sugeriu que poderia ter sido um esquilo. Mas vamos lá, né? Isso não explica os passos ou o cheiro. E o estado de Washington tem o maior número de avistamentos de pé grande de todos os Estados Unidos. Com mais de 700 alegações. E o criptídeo grande e peludo é amplamente relatado como tendo um cheiro terrível. Além de ser grande o suficiente pra causar passos pesados. Será que o garoto e o seu pai escaparam do próprio pé grande? A gente nunca vai saber com certeza. Mas eu posso garantir que eles ficaram felizes por ter sono leve naquela manhã. E você vai ficar feliz se clicar nos botões de curtir e se inscrever aí embaixo. Assim, você nunca mais vai perder nenhum vídeo arrepiante que nem esse. Mas agora vamos continuar com os nossos contos de terror. A aracnofobia Se tem uma coisa que me dá mais arrepios do que filmagens assustadoras, são filmagens assustadoras e inexplicáveis. E esse vídeo de dar arrepios parece ter se originado no Reddit, embora a gente não saiba absolutamente nada sobre ele. Alguns amigos estão acampando em um local não revelado e se divertindo. Então, um deles desaparece. Eles esperam um amigo chamado Alexis voltar, mas passaram 10 minutos e nada. Então... Eu vou aumentar pra você ouvir melhor. Sim, isso foi um grito distante. Alguns membros corajosos do grupo partiram pra escuridão pra encontrar o seu amigo perdido. Mas... Bom, só assiste. Alexis? 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 What the hell is that? I can't even see. Can't see it very... Yeah. Wait, 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 wait. Okay, be careful. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Okay. I don't... Guys. Alexis? Aiden, stop. Aiden, I don't know. Okay. What the... Holy... O que foi isso? Desacelerando o vídeo, a gente vê uma figura humanoide aterrorizante com vários membros. Seja o que for, isso deve ter arrastado Alexis pra aquele estranho abrigo de madeira e depois se voltado contra o grupo. Se alguém tiver alguma ideia de onde essa filmagem foi feita, me conta nos comentários e talvez a gente possa chegar a uma solução. Eu realmente espero que seja só um projeto de estudantes de cinema. De qualquer forma, não sei como é que eu vou dormir essa noite. Encontro com Skinwalker Em 2020, um youtuber chamado Leviathan postou um vídeo perturbador na internet. Ele vinha ouvindo ruídos estranhos vindos do seu celeiro, então decidiu investigar. Que diabos é isso? Se a gente pausar aqui, dá pra ver algo ali no topo daquela estrutura. Sim, eu também ia sair correndo. Mas ao contrário de mim, Leviathan foi corajoso, ou muito burro, porque ele foi procurar de novo o que quer que fosse. Pouco depois do primeiro vídeo, ele postou mais um. E depois disso, ele nunca mais postou nada. Naturalmente, esses vídeos aterrorizantes enlouqueceram as pessoas nos comentários. Alguns especularam que Leviathan tinha sido atacado por um Skinwalker. Esses bruxos malignos que mudam de forma, tem origem na cultura navarro, um povo nativo americano do sudoeste dos Estados Unidos. Como tal, muitas pessoas compararam a experiência de Leviathan com essa imagem arrepiante. Uma vez reportada pelos meios de comunicação como um verdadeiro Skinwalker, eu posso felizmente dizer que a foto infame na verdade é de um filme de terror de 1982, chamado Extro. Dito isso, não posso dizer o mesmo sobre a experiência do Leviathan. Será que ele realmente encontrou um Skinwalker? Eu espero de verdade que haja uma explicação menos perturbadora. Mas com seu canal no YouTube nativo, a gente talvez jamais fique sabendo. A Floresta de Pocomoke, em Maryland, nos Estados Unidos, é um dos lugares mais notoriamente assombrados da Terra. De contos de um cara sinistro com um gancho no lugar da mão, a avistamentos de misteriosas bolas de fogo voadoras, esse é um lugar que eu fico feliz em nunca ter visitado. Mas o YouTuber CJ Phison tem uma opinião diferente. Em 2020, ele decidiu enfrentar uma estadia noturna e gravar pra todo mundo ver. Então ele se aventurou nas profundezas da floresta e montou um acampamento. Depois de terminar, ele saiu pra explorar a área ao redor. Mas então... Tinha alguém na floresta com ele. Mas o que eles estavam fazendo lá tão tarde? CJ conseguiu se refugiar no lugar onde pensava estar seguro. Mas então as coisas foram de mal pior. Felizmente, CJ conseguiu voltar pra sua barraca. Depois de uma espera incrivelmente tensa, parece que ele desmaiou de puro cansaço. Só que a câmera continuou gravando e capturou algo absolutamente arrepiante. A câmera continuou gravando e capturou algo que ele desmaiou de puro cansaço. CJ saiu de lá correndo na manhã seguinte, mas ficou muito assustado ao assistir a gravação. Quem era aquela pessoa com a lanterna? Era só um caçador ou algo muito pior? Ou será que o CJ tá nos enganando? Hum... Me conta a sua teoria aí nos comentários. O homem sem rosto No início dos anos 2000, um pai e o seu filho de 13 anos estavam dirigindo pra um local de caça de cervos no interior do Texas. E esse garoto eu vou chamar de James. Aparentemente, o local havia sido invadido por javalis. Então os dois estavam indo pra uma semana de caça pra ajudar a se livrar deles. O que se seguiu seria uma das experiências mais assustadoras das suas vidas. Eles chegaram no início da noite e foram direcionados pra velha cabana empoeirada onde ficariam no fim de semana. Não tinha nada assim particularmente terrível sobre o lugar onde eles iam dormir. Mas James achou estranhamente difícil pegar no sono. Era quase como se algo estivesse observando. De qualquer forma, na manhã seguinte, pai e filho partiram pra começar a caçada aos javalis. A princípio, tudo tava conforme esperado. Eles abriram caminho através da folhagem, seguindo as marcas no chão. Os sinais característicos do seu alvo. Mas à medida que se aprofundavam na densa floresta, o pai de James segurou seu braço pra pará-lo. A quase 50 metros deles, havia uma figura, parcialmente obscurecida pelas árvores. E esse era um terreno privado, não devia ter ninguém lá além deles. Então, quem era aquela pessoa? Lentamente, os dois começaram a andar em direção à pessoa misteriosa. Felizmente, quem quer que fosse, tava de costa e não parecia tê-los visto. O pai de James chamou, dizendo que a pessoa precisava sair. Mas não obteve resposta. Sentindo o perigo, ele destravou o coldre do revólver e chamou de novo. Mais uma vez, nada. Então, gesticulando pra James ficar parado, ele passou pra frente do homem e deu um pulo, completamente confuso. O que há de errado? Perguntou James. Seu pai o chamou. Então, James entendeu. Não era um homem, era um manequim. Alguém tinha vestido e deixado o manequim naquele local remoto. Mas por quê? Parecia que tinha algo muito errado. O manequim parecia impecável, como se tivesse sido deixado lá não mais do que um dia atrás. Com uma crescente sensação de pavor, James percebeu que sentia que tava sendo observado de novo. E dessa vez, ele conseguia ver que o seu pai sentiu o mesmo. Sem perder mais tempo, os dois fugiram de volta pra cabana, arrumaram suas coisas e foram embora imediatamente. Assim que chegaram em casa, o pai de James ligou pro proprietário do terreno e contou sobre o manequim. Mas quando ele foi procurar, não encontrou nada. Havia desaparecido sem deixar rastros. James tá convencido até hoje de que aquilo havia sido montado como uma espécie de armadilha. Se assim fosse, o que teria acontecido se eles tivessem ficado por lá? E quem foi o responsável por isso? Não quero nem pensar. Soneca perigosa Os safários africanos podem ser perigosos pra caramba. E mesmo guias experientes, às vezes enfrentam problemas. O usuário do Reddit, TheAfricaBug, é um desses guias. Enquanto acampava na savana africana, ele acordou uma manhã com algo grande e quente pressionando contra suas costas. Não, Bug não tava dividindo o abrigo com o lutador de sumô. Ele tava lá sozinho, deitado contra a parede da tenda. Então algo do lado de fora devia ter encostado nele. E fosse o que fosse, era enorme. O amigo dele tava acampando em uma tenda a poucos metros de distância. E Bug o ouviu perguntar de maneira nervosa se ele tava acordado. Aflito e com medo, Bug diz que sim. Essa não. Um negócio enorme atrás dele de repente se mexeu. Ele tinha feito muito barulho. Alguns momentos tensos se passaram. E tanto Bug quanto seu amigo ficaram em um silêncio mortal. Então, felizmente, seja lá o que tenha sido aquilo, se levantou e foi embora. Agora, olha que loucura. Acontece que o nosso amigo aí tava tirando uma soneca com um leão adulto. E se quisesse, o perigoso grande felino podia ter picado o cara em pedaços. Mas por pura sorte, ele só queria um pouquinho de calor aquela noite. E se escapou por pouco. Atrás da árvore. Em 2008, um vídeo curto e de má resolução foi postado na plataforma de vídeos Dailymotion. Supostamente filmado na comuna francesa de Flassie, mostra algumas crianças se divertindo em um acampamento na floresta. Até serem surpreendidas por algo atrás de uma árvore. Que bicho é esse? O usuário que postou o vídeo, NewsAll17, achou que era um alienígena. Intitulando o vídeo como encontro de terceiro grau em Flassie. Bom, pra mim parece mais um demônio. Seja o que for, parece que se assustou antes de conseguir fazer qualquer coisa nefasta. Claro, isso supondo que a gravação não seja totalmente falsa. NewsAll17 carregou vários outros vídeos depois desses e eles parecem sugerir que ele era um cineasta amador. Mas um cineasta amador teria acesso a efeitos especiais tão convincentes em 2008? Não tenho tanta certeza. O que você acha? Esse monstro é real mesmo ou é uma gravação falsa? Me conta aí nos comentários. Salvos pelo acaso. Fantasmas e monstros podem ser assustadores. Mas geralmente são as pessoas que são os verdadeiros terrores. Algo que o usuário do Reddit, Random Buda e sua namorada, descobriram da maneira mais difícil quando foram fazer uma trilha na Guatemala. Na segunda noite, o casal montou o acampamento no meio da floresta quando uma enorme tempestade caiu, criando o cenário para os eventos perturbadores que estavam por vir. Por volta das 4 da manhã, Random acordou com um susto. Através do vento e da chuva, ele tinha certeza de que ouviu vozes do lado de fora. Lentamente, ele abriu o zíper da barraca e saiu. E foi confrontado por dois estranhos apontando rifles pra ele. Apavorado, ele ordenou que a sua namorada, agora totalmente acordada, ficasse na barraca. Mas ela estava muito preocupada com ele e saiu também. O casal ficou de frente para os homens armados e parecia que estava tudo acabado. Mas então, os homens explicaram que eram apenas caçadores, que estavam perdidos na floresta e procuravam abrigo. Aliviado, Random lhes ofereceu um pouco de café, que eles aceitaram com gratidão. Mas ainda não tinha acabado. Nem 30 segundos depois, a tempestade ficou tão ruim em que uma enorme árvore caiu diretamente sobre a barraca. Se Random não tivesse saído pra verificar o barulho, ou se a sua namorada não tivesse ignorado seu conselho, os dois teriam sido completamente esmagados. Eles ficaram super abalados, mas no fim das contas, vivos. Então, numa reviravolta muito louca, eles na verdade devem suas vidas àqueles caras estranhos. Isso não significa que eu recomendo fazer amizade com estranhos armados. Máscaras macabras Essas próximas histórias assombrosas não são estritamente relacionadas a acampamento, mas estão muito ligadas a histórias assustadoras de florestas pra gente deixá-las de fora. Esse vídeo foi postado no YouTube por um usuário chamado Bloodzack12. Enquanto explorava uma floresta próxima com seu amigo numa noite gelada, eles deram de cara com algo um pouco estranho. É, parece que isso não deveria estar lá. Mais adiante, eles encontraram outra máscara, dessa vez presa de maneira ameaçadora a uma árvore. Por algum motivo, a dupla decidiu levar consigo, o que se provaria um grande erro. Jesus Cristo, parece que essas máscaras eram algum tipo de armadilha, que foi feita por... seja lá o que for aquela criatura ali. Mas antes de você ficar muito preocupado com o Bloodzack, pode ficar tranquilo. Apesar do que muita gente na internet pensa, eu pesquisei e o vídeo, na verdade, não é real. Sim, é só um curta-metragem de terror super assustador, feito por Zack e seu amigo, que alívio. Dito isso, esse próximo vídeo certamente é real. Na Nova Zelândia, em 2015, um grupo de estudantes de cinema tava trabalhando em uma esquete curta, quando notaram dois estranhos mascarados à distância. Eles continuaram filmando, mas os estranhos não iam embora. Na verdade, eles começaram a se aproximar. Então, eles perceberam que as figuras mascaradas estavam armadas. Tá, era hora de entrar em pânico. Os jovens cineastas chamaram a polícia e, felizmente, ela veio rapidamente. Mas, apesar da longa busca, as misteriosas ameaças mascaradas escaparam. Quem eram essas pessoas? E o que elas queriam? Bom, numa reviravolta do destino, elas se apresentaram e se entregaram. Acontece que tudo não passava de uma brincadeira muito estúpida. As armas eram de brinquedo e as máscaras eram de uma loja de Halloween. A polícia os liberou sem punição, mas eu tenho certeza de que a imagem deles observando da floresta ainda dá pesadelos naqueles estudantes até hoje. Bom, pessoal, vou ter que parar por aqui porque eu quero conseguir dormir essa noite. Qual desses encontros te deixou mais assustado? E você, já teve alguma experiência estranha que poderia estar em outro vídeo? Me conta nos comentários e obrigado por assistir. E aí E aí E aí E aí